Amém? Glória a Deus, olha só o que o Salmo de Número 75 nos declara O Salmo de Número 75 nos declara assim ó A Ti ó Deus damos graças A Ti damos graças, pois o Teu nome está perto Tuas maravilhosas obras declaram Meus amados irmãos Às vezes nós vivemos a expectativa do milagre extraordinário Você já percebeu que é normal a gente estar esperando um milagre extraordinário Para a gente glorificar a Deus? É errado pastor? Não, não é errado A gente precisa ver milagres extraordinários Mas eu quero te dizer que há milagres diários que acontecem na nossa vida E esses milagres acontecem tão constantemente na nossa vida Que chega o momento que nós paramos de agradecer a Deus por esses milagres Quantos de nós hoje já agradeceu a Deus pelo dor da vida? Quantos de vocês já agradeceram a Deus pelo fato de você ter passado um dia em família E ter vindo na casa do Senhor nessa noite? Olha que milagre grandioso Olha que milagre maravilhoso Olha que milagre espetacular irmão Você acordar no domingo dia 8 de março Tomar um café com a sua família Almoçar em família E no final do dia vir para a igreja Que milagre maravilhoso esse Mas às vezes na busca do milagre extraordinário Às vezes na busca do milagre extraordinário Nós não agradecemos até os seus milagres diários que acontecem na nossa vida Eu quero te convidar para você agradecer a Deus agora Fecha os teus olhos assim Começa a agradecer a Ele Começa a agradecer ao Senhor Pelo teu dia Pela tua família 8 de março Diga essa nova mulher Que dia maravilhoso Que dia maravilhoso esse Você pode agradecer a Deus por essa esposa que Deus te deu Você pode agradecer ao Senhor Por essa filha que Deus te deu Você pode agradecer ao Senhor por essa família que o Senhor tem te dado Aleluia Você pode agradecer ao Senhor pela tua vida Aleluia Amanhã segunda-feira 12 milhões de pessoas desempregadas no nosso país Mas você está com o teu emprego garantido Aleluia Ô Glória Eu quero agradecer a Deus junto com você nessa noite Aleluia Aleluia Eu vou agradecer a Deus Eu vou dar quinta segundos para você agradecer ao Senhor Eu vou dar quinta segundos para você agradecer ao Senhor aqui nesta noite Depois a gente vai fazer uma oração coletiva para dar abertura ao culto nesta noite Mas eu não quero que comece esse culto sem você dizer pelo menos muito obrigado Aleluia Eu não quero começar esse culto sem você No teu coração Declarar toda a tua cartilão ao Senhor Declarar todo o teu amor para o Senhor aqui nesta noite Aleluia Aleluia Eu vou começar a orar aqui Senhor nosso Deus e nosso Pai Obrigado pelo dia que tu nos desce, Senhor Obrigado pelo louco da vida, Senhor Obrigado pelos livros da vida, Senhor Que tu concedeu a nossa vida E que muitas das vezes nós nem percebemos, Senhor Aleluia Nós queremos te agradecer, Senhor Pelo teu nome, Pai Senhor, pela tua bênção Pai, por esta noite nós estamos congregados aqui nesta casa, Senhor Por nós estarmos aqui nesta noite reunidos, Senhor Para adorar o teu nome nesse tempo, Pai E no teu nome, Senhor Eu quero me empreender agora Toda a obra do diabo Tudo aquilo que não provém de ti, Senhor Em nome de Jesus Que caiu por terra agora Pai, se entrou pessoas enfermas aqui nesta noite Se entrou pessoas angustiadas, Senhor Em nome de Jesus Arranca agora essa tristeza desse coração Arranca agora essa angústia desse coração Pai, talvez entrou pessoas aqui chorando, Senhor Sendo atacadas pelo diabo Mas em nome de Jesus, Senhor Nesta noite Eu quero me empreender tudo aquilo que não vai repetir, Senhor Em nome de Jesus, Pai Eu quero me empreender toda a obra do diabo Senhor Jesus, toda a tristeza, toda a infernidade, toda a angústia Seja repreendido agora do nome que há em Jesus Pai, que nesta noite haja liberdade no meio da tua igreja Que haja liberdade na adoração Que haja liberdade no louvor, Senhor Pai, em nome de Jesus Toma em tuas mãos a continuação desse culto Dirija esse culto conforme o teu Espírito Santo quer nesta noite Aonde há um coração aberto, Senhor Aonde dá uma vida, Senhor, de coração aberto Que ele possa ser tocado por ti nesta noite Que ele possa ser impactado pela tua presença nesta noite Em nome de Jesus, Pai Que eu não...